Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Limania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos estar fazendo esta peça aqui É uma peça rápida e fácil de fazer E chique, né, gente? Com o blazer mesmo ela fica divina, ok? E dá pra usar sozinha Pra aqueles cachorros que não gostam muito de roupa É só no colarinho, fica linda Ok? É uma peça rápida e fácil de fazer Mas antes eu gostaria de pedir pra você Que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva Ative o sininho pra receber todas as notificações Assim toda vez que fizer vídeo novo você será notificado Aqui embaixo tem o link de todos os nossos vídeos do nosso canal Tem fantasia, tem outras peças maravilhosas Tem o blazer que vai combinar super bem com essa peça aqui, ok? Também, pessoal, se você não nos segue nas nossas redes sociais Nos siga, os links também estão aqui embaixo E eu tenho o meu face particular Se você não me segue lá Eu ficarei feliz em te encontrar por lá Aqui está a nossa Morgana A filhinha da Marli vestida com um smoke colarinho Que a Marli fez pra ela com o nosso molde A mamãe dela, a Marli Santos Fez pra ela Olha só que linda que ela ficou A Morgana A Marli faz parte do nosso grupo online Como funciona o grupo Você paga R$35,00 a primeira parcela E depois R$15,00 todo mês E todo mês eu disponibilizo um tamanho todo graduado pra você Vamos lá fazer a nossa peça então, gente? Mas antes, roda a vinheta Então, tá aqui A gola Você vai talhar Quatro vezes Ou duas vezes dobrada aqui em cima Como eu fiz Tá? Quatro vezes ou duas vezes dobrada Se você for talhar dobrada Ela vai ficar assim Ó Ok? Eu gosto de talhar dobrada Mas vocês É quem sabe Né? Quatro vezes ou duas vezes Tá? Dobrada Essa parte aqui do smoke Você vai talhar quatro vezes Tá? Quatro vezes o tecido que eu usei É um bling, tá? Ele é bem consistente Tá? Mas dá pra usar a tricoline Dá pra usar a seda Pra gravata eu usei Seda, tá? Ó Duas vezes, tá? E esse filetezinho aqui Pra depois fazer A gravatinha Ok? Vamos lá Fazer a peça Então Você vai precisar também De dois botãozinhos, tá? E o velcro, tá? O velcro Que você vai colocar aqui Tá bom? Vamos lá fazer Essa peça Então Peça Smoking Ok? Vamos lá então Pra costura Então pessoal Estamos aqui Vamos fazer A nossa peça Primeiro pegamos a gola Lembrando que essa peça Ela foi disponibilizada No grupo online Aquele grupo Que você paga 35 reais A primeira parcela E depois 15 reais Todo mês E todo mês Eu disponibilizo Um modelo Totalmente graduado Aqui a gente vai fechar Tudo Ok? Só vai deixar A parte ali De Aqui Pra virar Ok? O resto A gente Fecha E todo mês Eu disponibilizo Um modelo Totalmente graduado Pra vocês Já estamos Com mais de 12 Modelos Lá disponível Pra você Entrar E já Baixar E essa peça Está lá Pra você Baixar Em todos Os tamanhos Agora Você vira Vira as duas E presponta E presponta Vira uma Depois Vira outra E daí Presponta E aproveita Pra fechar Aquele buraco Que ficou Aberto Ali embaixo Ok? Temos o nosso Grupo Público Facebook Público Animania Pet Molde O link Está aqui Embaixo Nesse grupo Você não Paga Nada Porém É disponibilizado Um molde Um tamanho De um modelo Ok? E ele Tem limites Para ser retirado Logo Ele é retirado Você baixa Antes dele Ser retirado Mediante Meta De curtida E inscrição No canal Ele é disponibilizado Um tamanho E lá Fica disponível Mais ou menos Uma semana Para você Baixar Nossos moldes São no Formato PDF Para você Imprimir Tá? Eu Eu Ajuda A imprimir Para imprimir É pelo Computador Pelo celular Não dá Para imprimir Tá? Porque Muitos Moldes Eles são Em tamanho Poster Tamanho Real Poster Então Tamanho Real Poster Ele vai Dar Várias Folhas Esse Molde Aqui Ele é Tamanho Real Tá? Ele não É Poster Esse Tamanho Aqui É Tamanho Real Esse Tamanho Aqui É o Tamanho 3 Para você Descobrir Se o Seu Molde É Tamanho Real Você Vai Imprimir Tamanho Real Se o Seu Molde Sai Fora Ele É Poster Aqui Você Cuida Para os Biquinhos Ficarem Na Pegou A Gola Fez A Gola Prespontou Agora A 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 Agora Vamos Pegar A Parte Da Frente Do Smoke Mesma Coisa Vamos Passar Uma Costura Por Tudo Só Deixamos Em Cima Ali Para Virar Ok Só Em Cima Para Podermos Virar A Peça Nos Siga Também Nas Nossas Redes Sociais Os Links Estão Aqui Embaixo Temos Instagram Facebook Twitter E Tem O Meu Face Particular Meu Twitter Particular Também Meu Instagram Particular Também Eu Vou Amar Encontrar Vocês Por Lá Ok Mesma Coisa Com a Outra Peça Agora Vira Corta Os Biquinhos Né Vai Ficar Fácil Para Espontar E Vira O Meu Alô Especial Hoje Vai Para O Grupo De Clientes Nosso Grupo De Whatsapp Para Os Clientes Obrigado Pela Confiança Se Você Quiser Adquirir Os Nossos Moldes Animania Pet Molde É Só Entrar Em Contato Com Comigo Tá O E-mail Está Aqui Embaixo Meu Facebook É Só Entrar Em Contato Comigo Aqui A Gente Vai Prespontar Agora Os Outros Vídeos Estão Aqui Embaixo Temos Muitos Vídeos Temos Camas Fantasias Vestidos Calçadinhos Jardineira Vários E Vários Vídeos Compartilha Nossos Vídeos Compartilha Esse Vídeo Assim Ficaremos Com Mais Vontade Mais Ânimo Para Estar Criando Novos Modelitos Fazendo Novos Vídeos E Trazendo Para Vocês Aqui Está Prespontado Aqui A gente Vai Passar Uma Zig Zag Ou Uma Overlock Tá Aqui A gente Já Passou Overlock Se Você Não Tem Overlock Passa Zig Zag Agora A gente Vai Arrumar Certinho Aqui Assim E Passar Os Biquinhos Sempre Da Mema Altura E Passar Uma Costura Aqui Aqui Ok Vamos Lá Então É Uma Peça Rápida E Fácil De Fazer Tem Muito Vídeo Para Trazer Para Vocês Gente Ative O Sininho Aí Para Receber As Notificações Assim Toda Vez Que Eu Fizer Vídeo Você Será Notificado Ficou Assim Agora Vamos Pregar Agola Agola Aqui É o Meio Aqui O Meio Da Gola Tem Que Ficar Assim Ok Se Se Você Preferir Alfinetar Alfineta Então E Você Passa Uma Costura E Ficou Assim Agora A gente Vai Virar Depois A gente Vai Colocar O Velco Vai Ficar Agora O que A gente Vai Fazer A gente Vai Virar Ele Ao Contrário Para Dar O Acabamento Ok Para Não Ficar A costura Aparecendo A gente Vai Virar Ao Contrário Assim E Vai Dobrando Assim E Passar Um Para Esse Ponto Ok Vamos Lá Então Deu Para Entender Né Gente Ficar Dúvida Deixe Nos Comentários Comente Os Nossos Vídeos Nos Elogie Nos Dê Dica Tem Muita Gente Dando Dicas Ótimas A Rose De Oliveira Deu a dica De a gente Gravar Com a câmera Do outro lado A gente Vai fazer Rose Eu estou arrumando Um lugarzinho Ali para a máquina Ficar mais para frente Para ficar melhor Para mim Fazer O que você Nos sugeriu Ok A minha loja Ela é Pequeninha E a máquina Ela está Encostada Na parede Mas logo Eu vou arrumar Um jeitinho Aqui Vamos fazer Para ficar Melhor Para vocês Visualizar E ficou Assim Todas as dicas São bem vindas As críticas Também Ok Pode criticar Pode falar Ó Sheila Não gostei Disso 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 Não faz mal Toda crítica Também É bem vinda Porque a gente A gente aprende Com as críticas A gente vê Onde a gente Está errando Pode ficar À vontade Aqui você Pegou A gravata Costurou Toda ao redor Aqui não é segredo Eu já tenho um vídeo Ensinando isso Para vocês Tira os biquinhos Todos os lados O excesso Faz um buraquinho Separa bem A peça Uma da outra E faz um buraquinho Aqui Para virar A peça Ok Essa técnica Eu uso Em todas as fitas E gravatas Que eu vou fazer E ficou assim Agora nós vamos Fazer O filete Vamos dobrar De um lado Dobra Do outro Dá mais uma Dobra Assim E fazer A nossa gravata Não aperta Muito Não arremate Corta o excesso E a nossa gravata Está pronta Agora nós vamos Aplicar A nossa gravata Aqui Ou com cola Se você quiser Dar um pontinho De cola Ou dar um pontinho Na máquina Também dá Ficou assim Agora vamos Pregar o velcro O velcro Do um lado Agora do outro lado E está pronta O nosso smoke Colarinho smoke E está pronto Viu como é fácil E rápido E que lindo Que fica Então bora Fazer muito Colarinho smoke Agora pro pessoal Agora pra esse verão Dá pra usar No inverno Também Com um blazer Que já tem o vídeo Aqui embaixo Fica lindo E ficou assim Nossa peça Assim Aí você coloca O botãozinho Olha só E ficou assim Fácil de pôr No cachorrinho Fácil de vestir E é uma peça Chique Linda E o vídeo De hoje Foi esse Eu espero Que vocês Tenham gostado Eu amei O resultado É uma peça Fácil E rápida De fazer E você E você Vai vender Muito Essa peça Eu vendo A 20 reais Essa peça Tá gente A 20 reais Eu vendo E vendo Bastante Não vai Muito material E dá um lucro Bem considerável Então é isso Gente O vídeo De hoje Foi esse Espero Tenham gostado Se você gostou Deixe aquele joinha Básico Aí pra gente Compartilhe O nosso vídeo E se você Não é inscrito No nosso canal Se inscreva E ative o sininho Pra receber Todas as notificações Temos as nossas Redes sociais Também Os links Estão aqui Embaixo Acesse lá E nos siga Tem o meu Face particular Eu vou amar Encontrar vocês Por lá Eu espero Que tenham gostado Muito Ok Beijinhos Pra vocês Que torcem por mim E até a próxima Tchau Tchau Tchau